Olá a todos, sejam bem-vindos a nossa primeira aula de melhoramento genético vegetal. Esta, bem como as aulas sucessivas que serão postadas aqui, fazem parte do conteúdo da disciplina de melhoramento genético vegetal da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Thiago e hoje vamos fazer a introdução ao melhoramento genético de plantas. Primeiramente, vamos buscar contextualizar o melhoramento genético vegetal e sua finalidade. Charles Darwin, já no século XIX, fez uma observação quanto à seleção guiada pelo homem. Darwin observou que a natureza gera variações sucessivas e o homem pode guiar o acúmulo destas variações em direção úteis para ele, gerando assim raças úteis para si. Este é basicamente o conceito-chave da síndrome de domesticação que nós iremos tratar em uma aula futura. Um conceito muito comum do melhoramento genético foi cunhado pelo Paul Hellman em 1965, quando ele descreveu o melhoramento genético como a arte e a ciência de modificar geneticamente as plantas. A arte, por sua vez, é descrita pelo dicionário de Oxford como a habilidade para executar uma finalidade prática ou teórica de forma consciente, controlada e racional. A ciência, por sua vez, é descrita como um corpo de conhecimentos obtidos por diversos modos, formulados metódica e racionalmente. O conceito está mais explicado aqui no slide para vocês. Portanto, do conceito proposto por Paul Hellman, podemos sintetizar que o melhoramento genético é a execução da habilidade com a finalidade prática de modificar geneticamente as plantas de forma metódica e racional. Um exemplo muito claro do emprego da habilidade de guiar a seleção acumulando mutações de interesse humano nos vegetais está presente nas variedades locais, também conhecidas como landreices ou alguns outros nomes. Esses materiais são caracterizados por elevada diversidade genética, normalmente mantidas por pequenos produtores ou até mesmo somente para consumo doméstico, e não raras às vezes elas estão associadas ao conhecimento tradicional de seus usos e aplicabilidades. Portanto, essas variedades locais carregam genes de interesse para o cultivo no ambiente em que ela evoluiu. Por exemplo, se for uma região com restrição hídrica, indivíduos que sofreram mutações ao longo do processo evolutivo que contribuíram para a resistência seca, foram bem sucedidos nessas populações e deixaram mais descendentes. Essa adaptação ao ambiente faz com que essas variedades consigam lidar muito bem com os estresses, seja um estresse abiótico, como falamos no exemplo da restrição hídrica, ou estresses bióticos, como o ataque de patógenos, etc. Isso faz com que essas variedades tenham menor necessidade de input energético para a sua produção. Assim, as variedades locais que evoluíram em ambientes distintos, elas apresentam uma diversidade enorme, sendo utilizadas como fonte de variação em programas de melhoramento genético vegetal. Em contraste com as variedades locais, nós temos as variedades modernas, tidas por alguns autores como variedades elite. Essas variedades se caracterizam pela elevada uniformidade, pois normalmente trata-se de commodities, como soja, milho, por exemplo. Nesses cultivos produzidos em extensivas áreas, o que se busca é minimizar o custo do manejo, necessitando, portanto, de plantas uniformes. Essa característica carrega um risco que nós vamos tratar melhor na aula sobre diversidade dos recursos genéticos. Porém, a uniformidade dos cultivos foi motivo de inúmeros problemas ao longo da história, como, por exemplo, a requeima das batatas na Irlanda, que levou à morte de aproximadamente 1 milhão e 500 mil pessoas. Estas variedades modernas, elas são voltadas para a produtividade. Então, o objetivo é produzir o máximo possível para tornar o cultivo economicamente rentável. Para isso, é necessário um alto input energético nos cultivos, pois esses materiais são melhorados para a demanda de aplicação de insumos e necessitam de interventos como aplicação de agrotóxicos para manejo de pragas, doenças, etc. Pois a planta foi melhorada exclusivamente visando a produtividade. Ela não sabe lidar com o ambiente em seu entorno. Isso falando em termos gerais. Todo esse esforço voltado para a produtividade tem como custo economizar energia, evitando o consumo de ATP, que é a molécula energética dos seres vivos. Portanto, esses cultivares normalmente têm o seu sistema de defesa desligado, aqui entre aspas. Pois, como eu comentei anteriormente, todo o esforço do melhoramento genético foi para manter a alta produtividade. Algumas exceções quanto a isso podem ser citadas, como, por exemplo, o mais comum, o milho-BT, que é um evento de transgenia, onde foi inserido o gene a partir do bacilos turingenses no genoma da planta. E esse gene, ele produz uma proteína que chamamos de toxina-BT. Essa toxina é ativada no aparelho digestivo dos insetos, levando-os à morte. Isso faz com que a planta, ela não seja, digamos assim, palatável para a maioria das lagartas. Todavia, mais uma vez aqui, trazendo a importância da adaptabilidade ambiental. A planta que possui esse evento, ela não coevoluiu para lidar com o meio de cultivo. Ela simplesmente vai gastar ATP, porque tem um custo energético para produzir essa proteína. E ela vai produzir essa proteína em todas as suas células, incluindo raiz, folha, espiga, flor, durante todo o ciclo da sua vida, desde quando ela germina até a sua senescência. Isto leva a algumas outras problemáticas que podemos detalhar melhor em aulas futuras. Uma rede em que o programa de melhoramento genético está inserido, envolve a necessidade de conhecimentos em genética, mais atualmente a epigenética, tem ganhado foco em algumas questões, conhecer tecnologias associadas, ter conhecimento da biologia envolvendo a espécie em que se está trabalhando, principalmente a biologia reprodutiva, biologia floral, etc. Ter conhecimento de bioquímica, principalmente em programas que buscam desenvolver cultivares com alterações nos níveis de alguma molécula, como uma uva com mais esveratrol, por exemplo, ou um milho com maior teor de antacioninas, etc. São necessários também conhecimentos em botânica, fitopatologia e entomologia, principalmente em programas de melhoramento que buscam desenvolver cultivares resistentes ou tolerantes a pragas e patógenos, como o programa de melhoramento genético da videira da UFSC, onde buscamos desenvolver genóticos de videira com resistência a patógenos, como o milde, o idio, entre outros. O conhecimento de fisiologia também é importante, e como veremos ao longo da disciplina, o conhecimento de ferramentas estatísticas, que são fundamentais para o melhorista, além, é claro, do conhecimento da agronomia de uma forma geral. Para o desenvolvimento de novas variedades, ao montar um projeto de melhoramento, o melhorista deve levar em consideração alguns pontos que vamos alincar a partir de agora. O primeiro deles é saber o que se tem no mercado atualmente, ou seja, como são as variedades comercializadas no mercado hoje. A partir desse ponto, deve ter claro em mente o que se quer inovar, ou seja, qual o avanço obtido com o lançamento do material a ser produzido ao final do processo de melhoramento. Esse caractere é editário? Ou seja, ele é transmitido geneticamente ou trata-se de uma interação ambiental? O melhoramento genético para caracteres de baixa herdabilidade apresenta um esforço bem maior, principalmente da parte de infraestrutura do programa. Ainda quanto ao esforço de melhoramento, temos que considerar que o lançamento de um material melhorado, dependendo da espécie que se está trabalhando, leva entre 5 e 15 anos, desde o cruzamento inicial até a finalização dos testes de valor de cultivo e uso. Portanto, o melhorista deve prever como será o mercado daquela espécie em que se está trabalhando, no mínimo, para a próxima década. Cenários futuros, eles devem levar em consideração não somente a parte de comercialização das sementes, mas também os cenários de mudança climática, como a possibilidade de alterações de ambientes e o impacto disso nos cultivos desta nova variedade. Por isso, estudos de modelagem climática são cada vez mais importantes para basear e muitas vezes até mesmo nortear programas de melhoramento genético. Por fim, mas muito importante, é também considerar a necessidade do manejo desta nova variedade. A implicação de manejos diferenciados normalmente não é de interesse dos produtores. Um exemplo disso foi o primeiro OGM comercializado, o tomate da Calgene, que necessitava ser colhido com a maturação já bem evoluída, dificultando muito o manejo da colheita, do transporte, armazenamento, etc. E esse foi um dos motivos pelo qual ele deixou os campos de cultivo para entrar para a história. Além de todos estes pontos, ao se elaborar um projeto de melhoramento genético, o melhorista deve levar em consideração alguns fatores, como a presença de ligação gênica e qual a fase desta ligação. As ligações podem ser de acoplamento ou repulsão. Ligações em acoplamento ocorrem quando os alelos dominantes ou recessivos de ambos os genes estão ligados. Então, a ligação do A com o B com o B com o B é o que nós chamamos de uma ligação de acoplamento. Enquanto a fase de repulsão ocorre quando o alelo dominante de um gene está ligado com o alelo recessivo do outro. Então, seria a ligação do A com o B ou do A com o B. Isso tudo nós veremos mais detalhadamente durante o semestre. É importante que o melhorista leve em consideração também a natureza do caractere, se é um caractere qualitativo ou um caractere quantitativo. Caracteres qualitativos estão ligados à presença ou ausência ou um tipo ou outro, como por exemplo aqueles estudados nas ervilhas do Mendel, que eram ervilhas amarelas ou verdes, lisas ou rugosas. E esses caracteres, eles são governados por poucos genes. Do outro lado, nós temos os caracteres quantitativos, que são normalmente altura de planta, teor de açúcar acumulado, potencial produtivo e por aí vai. Esses são caracteres governados por muitos genes. E quando se tem esta interação entre vários genes governando uma mesma característica, tem-se também a maior influência do ambiente na expressão desses genes. E é com base nas informações deste levantamento inicial que o melhorista nos pode prever o número de populações que são necessárias, o tamanho destas populações e com base nisso saber a estrutura física necessária para implantar este programa de melhoramento genético. Também sabendo da influência do ambiente e onde você quer comercializar posteriormente a cultivar melhorada, ele pode prever a região proposta para o cultivo. Se nós sabemos que um caractere qualitativo tem menor influência do ambiente, a seleção pode ocorrer em um ambiente e ser válida para uma região maior. Do outro lado, se o caractere é quantitativo, o ambiente da seleção e dos testes necessariamente terá que ser mais abrangente. para conhecer o comportamento fenotípico da expressão dessa característica na nova cultivar nessas diferentes condições. Falando em ambientes, também é importante, como já comentado anteriormente, a antecipação de cenários, principalmente levando em consideração a previsão dos modelos climáticos. As etapas do melhoramento genético são escolha dos genitores para cruzamento e obtenção das populações segregantes, condução destas populações, e é aqui que a maioria dos métodos de melhoramento se diferenciam, avaliação interna das linhagens, selecionando as mais promissoras, avaliação em rede das linhagens selecionadas, testes de valor de cultivo e uso, que são os testes de VCU, que é quando as linhagens melhoradas serão comparadas estatisticamente com as linhagens lançadas e já estão em uso no mercado, multiplicação das linhas a serem promovidas a variedades e, finalmente, o registro da nova variedade junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e em alguns casos específicos que nós vamos abordar na aula sobre legislação, podendo ser acompanhado do pedido de proteção intelectual, neste caso, junto ao MCTI. Porém, somente após o registro no mapa é que a semente básica gerada vai para a produção e comercialização, ou, no caso de espécies propagadas vegetativamente, que o propágulo vai para os viveristas para chegar aos agricultores. De uma forma mais dinâmica, um programa de melhoramento genético vegetal é um fluxo contínuo, com geração das populações segregantes, entrando seleção de plantas ou populações que serão testadas e selecionadas para a produção e distribuição das sementes. As linhagens que chegam nesta etapa podem ser utilizadas em novos cruzamentos, dando origem a novas populações segregantes e serem lançadas como uma nova variedade. Como visto anteriormente, esse é o objetivo de qualquer programa de melhoramento genético. Assim como as linhagens, estas novas variedades, elas podem retornar para dentro do ciclo como novos acessos para o cruzamento e, assim, continuar todo o processo. Nós falamos repetidas vezes na geração de populações segregantes, que é, normalmente, o início dos programas de melhoramento genético. Iremos tratar mais detalhadamente disso em aulas futuras, mas, rapidamente, o que se busca no início do processo do melhoramento genético é o máximo de variabilidade possível para poder ser selecionada nas gerações sucessivas. Para isso, é realizado o cruzamento entre dois parentais. Vamos chamar aqui de parental 1, P1, e parental 2, P2. Vamos exemplificar aqui com quatro locos, ou seja, quatro genes, segregando independentemente, ou seja, cada um em um grupo de ligação distinto para facilitar o exemplo. Se considerarmos que o parental 1 e o parental 2 são homos e gotos, ou seja, estamos trabalhando com uma espécie autógoma ou com linhagens endogrâmicas, ao longo do semestre nós vamos detalhar um pouco melhor isso. Aqui, para efeito de exemplo, nesses quatro locos, os parentais portam alelos complementares, ou seja, onde um é dominante e o outro é recessivo. Ali, azão, azão, o outro é azinho, azinho, bezinho, bezinho, o outro é bezão, bezão. Assim por diante. Quando realizarmos o cruzamento entre esses dois parentais, teremos um F1, que é um híbrido simples possuindo elevada heterose, contudo, a F1 não é uma população segregante. A segregação, ela somente vai ser pronunciada a partir da F2, que é obtida a partir da autofecundação da F1. Momento em que, para as espécies autógomas, nós temos a máxima segregação genotípica. Aqui, para exemplificar, nesse cruzamento hipotético, acompanhando a segregação desses quatro locos, teremos 81 possíveis combinações. Então, as populações segregantes são obtidas a partir da F2, quando a F1 é proveniente de parentais homozigotos, como exemplificado agora. ou obtida a partir da F1, quando os parentais são héteros e gotos. Esses conceitos que nós vimos na aula de hoje serão melhor detalhados ao longo do semestre, pois irão influenciar o método de melhoramento genético a ser utilizado, a forma de condução das populações ou das linhagens e todo o gerenciamento do projeto de melhoramento genético. Na aula de hoje, abordamos a introdução ao melhoramento genético de plantas. na próxima aula vamos falar sobre o histórico do melhoramento como arte e ciência, o conceito do Paul Hellman. Dúvidas podem ser retiradas no ambiente virtual da disciplina, na plataforma Moodle ou aqui embaixo nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado.